Em um mundo de mentiras e decepções, uma mulher se via lutando para aceitar uma realidade muito cruel. Sua melhor amiga, aquela em quem confiava cegamente, e seu marido, o homem que prometeu protegê-la, haviam traído sua confiança de uma maneira impiedosa. Agora, em meio ao caos de um casamento desfeito, ela sabia que o divórcio era a sua única saída. Meu marido, Dave, e eu estamos juntos desde que eu tinha 21 anos e ele 23. Namoramos por quase dois anos antes dele me pedir em casamento. Estamos casados há 12 anos e temos dois filhos juntos. Durante nosso segundo ano de namoro, Dave me apresentou à sua mãe, Mallory. Gostei dela desde o primeiro encontro, e fiz o meu melhor para impressioná-la. Mas, infelizmente, o sentimento não foi recíproco. Veja, Mallory era viúva há muito tempo, desde que seu marido faleceu de um ataque cardíaco anos atrás. Ela criou Dave sozinha, então eles são obviamente muito próximos. Pode-se dizer que ele é um pouco filhinho da mamãe, e estava nervoso por me apresentar à sua mãe. Ele sempre quis desesperadamente a aprovação dela em tudo o que fazia. O principal motivo pelo qual Mallory nunca gostou de mim, é porque venho de uma família de classe média alta, com pais que possuem vários negócios. Cresci com uma vida bastante confortável. Embora meus pais me apoiassem cobrindo minhas despesas universitárias, e comprando meu primeiro carro para que eu pudesse chegar ao trabalho a tempo, eles também me ensinaram o valor de ser independente e encontrar meu próprio caminho na vida. Sempre trabalhei duro para me sustentar, e nunca pedi ajuda financeira aos meus pais depois que me formei na faculdade. Ao contrário da minha vida, meu marido teve uma vida mais difícil. Seu pai trabalhava nas Forças Armadas, então estava raramente presente na vida dele. E depois que seu pai faleceu, ele e Mallory ficaram inseparáveis. Mallory era alcoólatra, então Dave, desde muito jovem, teve que cuidar da mãe. Ele começou a trabalhar no McDonald's muito jovem, como emprego de meio período, para ganhar dinheiro extra. Quando estava na faculdade, teve que desistir da faculdade porque não gostava de cursar comunicação. Ele me contou como estava infeliz durante esse período. Sendo desistente da faculdade, foi muito difícil para ele encontrar um emprego, por isso começou a procurar opções mais fáceis que não exigissem um diploma. Ele começou a trabalhar como redator freelancer, e surpreendentemente, conseguiu se sair muito bem. Ele adorava viajar e foi um nômade digital por alguns anos antes de finalmente me conhecer e se estabelecer. Durante todo esse tempo, sua mãe pedia que ele lhe enviasse uma mesada mensal, o que ele fazia de bom grado, apesar da pressão que isso colocava em suas finanças. Quando nosso relacionamento começou a ficar mais sério, finalmente decidi contar a ele sobre minha família e nossa riqueza geracional. Ele não acreditou em mim, mas ficou chocado depois de pesquisar sobre minha família no Google. Ele ficou bravo comigo por ter escondido isso por tanto tempo e me acusou de não confiar nele. Tentei explicar para ele que muitas pessoas no meu passado queriam ficar comigo por causa da minha família, por isso aprendi a esperar antes de revelar nossa riqueza geracional. Ele entendeu e ficou na maior parte do tempo bem com isso, mas ocasionalmente ele me lembrava de como eu nunca precisava me esforçar tanto, ou de como eu nunca saberia como é trabalhar duro de verdade. Isso me ofendia muito porque, apesar do que meus pais me ofereceram na vida, trabalhei duro para me estabelecer na minha área. Eu amava gerenciar influenciadores e marcas, e é assim que financiei todo o meu estilo de vida sem precisar da ajuda dos meus pais. Eles nunca entenderam isso, e isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Quando decidimos morar juntos, Dave foi rápido em dizer que ele deveria se mudar para minha casa, já que eu tinha um lugar maior. Eu concordei e começamos a discutir como dividiríamos o aluguel, mas Dave não gostou disso. Ele começou a me dizer como ganhava tão pouco como redator freelancer e que, por eu vir de uma família rica, deveria provar meu amor por ele ajudando-o. Neste caso, isso significaria pagar por suas contas e o aluguel. Eu disse a ele que, embora não achasse isso justo, poderia deixá-lo sem pagar o aluguel, mas ele teria que pagar suas próprias contas. Isso fez Dave levantar a voz para mim, e começar a fazer um discurso sobre como eu era egoísta, e que se eu não concordasse em pagar as contas dele, isso mostraria como eu era cruel. Discutimos bastante, e finalmente, eu cedi. Tive que cortar muitas despesas para pagar todas as nossas contas, mas estava perdidamente apaixonada por ele. Enquanto isso, Dave continuava enviando mesadas mensais para sua mãe e comprando presentes extravagantes para ela. Sempre que eu apontava que ele tinha dinheiro para mandar para sua mãe, mas não pagava as contas, ele ficava bravo e me dizia que sua mãe precisava do dinheiro mais do que nós, e que ela era apenas uma mãe solteira e idosa. Eu me sentia culpada por isso, então parei de tocar nesse assunto. Quando Dave me pediu em casamento, fiquei radiante, para ser honesta. Olhando para trás, ele fez o mínimo esforço para me propor casamento. Eu pensei que, pelo menos uma vez, ele não seria mesquinho e faria algo grandioso para a proposta, mas, ao que parece, ele achou que propor para mim no nosso quintal era uma boa ideia. Para dar crédito a ele, ele pediu minha mão aos meus pais como um cavaleiro. Minha mãe, que adorava Dave, sugeriu a ele que pedisse ajuda a minha melhor amiga Kylie para planejar a proposta para mim. Ele concordou, e eles dois tiveram essa ideia genial de me propor no quintal de casa na frente de toda a minha família e amigos. Veja, Kylie era a minha melhor amiga desde o ensino médio. A família dela é como a minha família e vice-versa. Minha mãe e a mãe dela cresceram juntas desde a infância, e foi assim que nos tornamos amigas. Sempre fomos muito próximas. Ela era como uma irmã e minha alma gêmea. Fizemos tudo juntas. A mãe dela gosta muito de mim, assim como minha mãe ama Kylie como se fosse sua própria filha. Quando Dave e eu começamos a namorar, claro, apresentei-o a Kylie e eles se tornaram bons amigos também. Kylie ajudou Dave não apenas a planejar a proposta, mas também a escolher meu anel. Para ser honesta, fiquei um pouco surpresa com a proposta, mas ver toda a minha família reunida ali para celebrar meu dia feliz, me fez sentir muito melhor, mesmo que eu estivesse um pouco desapontada por ser proposta no meu quintal. Minha mãe, Kylie e a mãe de Kylie foram as primeiras a me abraçar e me parabenizar. A mãe de Dave, Mallory, também ficou feliz por nós e me disse que tinha grandes expectativas para mim como Nora, e que esperava que eu fizesse tudo ao meu alcance para manter seu filho feliz. Foi uma noite feliz para todos nós. Eventualmente, Dave e eu nos casamos, e mesmo depois do casamento, continuei pagando por tudo na casa enquanto ele não gastava um centavo comigo. Eu continuei pagando pelos nossos encontros semanais e pelas nossas férias anuais, porque Dave insistia que estava economizando dinheiro para o nosso futuro. Quando fiquei grávida do James, nosso primeiro filho, fui forçada a deixar meu emprego, pois era uma gravidez difícil. Dave não gostou quando descobriu e começou a discutir comigo, dizendo que eu precisava trabalhar. Caso contrário, não teríamos dinheiro para nos sustentarmos com um filho. Isso me fez chorar muito, e foi quando abri meu coração para os meus pais pela primeira vez sobre a nossa situação. Enquanto minha mãe simpatizava com o Dave em vez de comigo, dizendo que ele estava certo e que existem centenas de mães que continuam trabalhando enquanto estão grávidas. Meu pai, por outro lado, ficou furioso. Ele ligou para o Dave para lhe dar uma bronca, e disse firmemente que era hora de ele ser um homem e assumir a responsabilidade pela sua família. Avisou ao Dave que se ele continuasse a se comportar assim comigo, não permitiria que a sua filha passasse por esse sofrimento, e que seria melhor nos divorciarmos. Isso deixou o Dave bastante nervoso ao ouvir meu pai mencionar o divórcio. Embora eu nunca quisesse me divorciar do meu marido, nós assinamos um acordo pré-nupcial a pedido do meu pai antes do casamento, o que significava que ele sabia que eu não estaria mais lá para financiar seu estilo de vida, e ele perderia esta casa e seu carro, que estavam todos em meu nome. Então, pela primeira vez, Dave parou de enviar mesada para sua mãe e começou a pagar todas as contas da casa. Eu continuei pagando o aluguel, pois tinha mais do que economias suficientes. Como ele parou de enviar dinheiro para Mallory, isso a fez me odiar ainda mais. Ela estava acostumada a viver às custas do filho, e quando ele parou de dar dinheiro a ela, ela me culpou. Quando dei à luz a James, fiquei extremamente feliz. Todos nos visitaram no hospital para nos parabenizar pelo nosso novo bebê. Kylie ficou comigo no hospital por vários dias até que eu pudesse me recuperar e voltar para casa. Já que o Dave estava ocupado com o trabalho e se recusou a cuidar de mim ou do bebê. Quando voltei para casa, ser uma nova mãe me deixou bastante nervosa. Foi quando meus pais e a mãe da Kylie me ajudaram o máximo que puderam. Mallory, por outro lado, não fazia nada para ajudar. Sempre que ela vinha visitar o James, fazia apenas comentários negativos sobre mim, como eu precisava perder peso, ou como deveria atender o James assim que ele começasse a chorar. Seus comentários não solicitados eram sempre direcionados a mim, e nunca ao seu filho, que não ouvia um dedo para me ajudar. Depois de dar à luz a James, me senti sobrecarregada por uma sensação profunda de exaustão e solidão. Eu não sabia na época, mas estava passando por depressão pós-parto, algo que muitas mães enfrentam, mas raramente falam sobre. Apesar de me esforçar bastante para comunicar minhas necessidades e compartilhar as responsabilidades de cuidar do filho, o Dave continuava distante e não quis se envolver de nenhuma maneira. Ele me dizia que era exclusivamente minha responsabilidade como mãe, e que ele não queria cuidar de um bebê, pois não sabia como fazer nada. Enquanto eu lidava com as necessidades de cuidar do nosso filho, administrar as tarefas domésticas, e lidava com a DPT, Dave não ajudava em nada, e isso só aprofundava meu senso de desespero. Ele se recusava até mesmo a trocar uma fralda ou alimentar o James. Com o passar dos dias, o peso das minhas responsabilidades se tornava cada vez mais pesado, e eu estava me sentindo muito sufocada com depressão. Eu tentava buscar apoio, mas eu sempre me sentia como se estivesse me afogando em um mar de expectativas esmagadoras e necessidades não atendidas. Foi quando decidi falar com meus pais sobre minha saúde mental. Enquanto meu pai era compreensivo, minha mãe se reacusava a acreditar que havia algo de errado comigo. Ela me disse que DPT não era uma coisa real, e que eu deveria ser forte o suficiente pelo meu bebê para superar qualquer coisa. Quando reclamei com ela sobre o Dave se recusar a me ajudar, ela me repreendeu, dizendo que o Dave é o pai e eu deveria fazer um trabalho melhor como mãe. Doía saber que minha própria mãe não conseguia ver o quanto eu estava lutando, e me sentia como se estivesse me afogando. Com minha mãe não acreditando em mim, a falta de esforço do Dave, e as constantes provocações negativas da minha sogra, continuei a viver em depressão. Minha melhor amiga, Kylie, por outro lado, era meu apoio constante. Eu contava tudo sobre o meu casamento para ela e ela simpatizava e me ouvia. Ela também me dizia como o Dave era um péssimo marido e pai e ficava irritada com suas atitudes. Era bom saber que, além do meu pai, eu tinha o apoio da Kylie também em um momento tão difícil. Um ano depois, para minha surpresa, descobri que estava grávida novamente. Isso foi um acidente, porque eu definitivamente não queria outro filho tão cedo, mas queria confiar no plano de Deus, então decidi seguir em frente. Dave ficou furioso, para dizer o mínimo. Ele me disse que eu precisava cancelar a gravidez o mais rápido possível, pois não podíamos nos dar ao luxo de ter outro bebê. Isso nos fez discutir, e no final, decidi que era hora de voltar a trabalhar. Entrei em contato com meu antigo chefe, que ficou feliz em me ter de volta como freelancer até que uma posição mais permanente abrisse. Embora minha segunda gravidez também tenha sido difícil, eu estava determinada dessa vez devido à minha responsabilidade adicional como mãe. Desta vez, quando voltei a trabalhar, decidi não mais depositar todo o meu salário na nossa conta conjunta. Eu queria pensar e me preparar para o meu futuro e o dos meus filhos. Então, comecei a guardar 50% do meu salário e apenas os outros 50% iam para a nossa conta conjunta. Assim que comecei a ganhar dinheiro, Dave ficava cada dia mais preguiçoso. Ele de repente começou a reclamar todos os dias que não gostava do seu trabalho e queria desistir. Eu tentava convencê-lo, lembrando de que ele não tinha diploma universitário, nem nada à vista, então precisava manter esse emprego que pagava tão bem. Isso irritava, pois ele não gostava de ser lembrado de que havia abandonado a faculdade. Dave me dizia que, como eu havia tirado uma folga, ele merecia tirar uma folga também. Eu discutia com ele que nunca tirei uma folga, mas que estava grávida e lutando enquanto formava outro ser humano dentro de mim. Apesar das nossas discussões, Dave decidiu abandonar o emprego, dizendo que tínhamos economias suficientes e que agora que eu estava ganhando dinheiro, ele poderia descansar por um tempo. Ele passava o dia inteiro jogando videogame, enquanto eu fazia as tarefas domésticas, cuidava do bebê, e também trabalhava. Eu deixava James com meus pais sempre que ia trabalhar. Já que minha mãe não se importava de cuidar dele. Quando eu voltava para casa depois de pegar o James com ela, via o Dave sentado no mesmo lugar no sofá jogando videogame. Isso continuou por um tempo, e comecei a me cansar de assumir todas as responsabilidades como mãe. Então, com raiva, o confrontei sobre como ele precisava gastar tempo procurando um novo emprego. Dave não gostou disso, por isso começou a ir à casa de seu amigo todos os dias, onde os dois jogavam videogame. Seu amigo, Clinton, era um divorciado de meia idade cuja esposa o havia traído e deixado. Isso fez Clinton ressentir todas as mulheres, e ele era bastante machista. Por isso eu não gostava de encontrá-lo ou ir à sua casa. À medida que Dave começou a passar mais tempo na casa do amigo, nossas discussões também aumentaram. Eu estava cansada de ser uma mãe solteira, já que Dave literalmente não contribuía em nada, mas continuei por causa dos meus filhos. Quando dei à luz a Nina, nossa segunda filha, Dave aparentemente estava tão ocupado que esqueceu de verificar minhas múltiplas ligações e mensagens quando entrei em trabalho de parto, por isso ele não estava presente. Nunca suspeitei dele, mesmo com essas bandeiras vermelhas claras. Kylie também estava ausente quando a chamei para ajudar, então no final, meus pais tiveram que me levar ao pronto-socorro. Ela veio no dia seguinte para me visitar e ao bebê e me disse como estava arrependida por não estar lá para mim, pois estava presa no trabalho, o que estava tudo bem para mim. Depois que Nina nasceu, finalmente dei um ultimato ao Dave dizendo que aquela era sua última chance e que, se ele não voltasse a trabalhar, eu iria arrumar minhas coisas e sair. Isso resultou em uma grande briga entre nós, mas eu não me importava mais. Eu sabia que, como mãe dos meus filhos, precisava estar com alguém que fosse igualmente responsável, pois seria impossível cuidar de tudo sozinha agora. Eu disse a ele que nunca guardaria ressentimentos dele, e que ele estava livre para ir embora. Mas Dave me disse que começaria a procurar um emprego no dia seguinte. Isso foi inesperado da parte dele, já que eu esperava a resistência dele, ou que ele começasse a discutir comigo, mas, surpreendentemente, ele concordou comigo, ou foi o que eu pensei. No dia seguinte, enquanto meu marido estava no chuveiro e eu pegava suas roupas sujas para lavar, ouvi um som de mensagem no telefone dele. Virei a cabeça e vi uma mensagem na tela de bloqueio da Kylie. Parei de respirar quando meus olhos se arregalaram de choque. Peguei o telefone para clicar na mensagem que dizia, quando você vai contar a ela sobre nós? Estou grávida e não posso mais guardar essa notícia. Fiquei paralisada no lugar enquanto relia a mensagem várias vezes. Quando meu marido saiu do chuveiro, ele me viu parada com o telefone na mão. Ele correu para tirar o telefone da minha mão, mas já era tarde demais. Coloquei a cesta de roupas no chão, caminhei em direção ao meu marido e dei um tapa no seu rosto o mais forte que pude. Nem pensei duas vezes, parecia que meu corpo estava possuído por outra pessoa. Eu estava tremendo de raiva e meu marido também estava chocado com minha reação. Ele arregalou os olhos tentando entender a situação e começou a gaguejar, dizendo que poderia explicar. Olhei direto nos olhos dele e disse que ele estava morto para mim. Arrumei minhas malas e as malas das crianças e as levei para a casa dos meus pais. Meus pais ficaram chocados ao me verem na porta com meus filhos e malas. Quando os vi, comecei a chorar e contei tudo. Tenho chorado continuamente nos últimos dois dias, porque não consigo acreditar que minha vida acabou. Contei tudo ao meu chefe, e ele gentilmente permitiu que eu tirasse alguns dias de folga. Honestamente, estou sem palavras, e é por isso que estou no Reddit. Minha melhor amiga de 20 anos decidiu me trair dormindo com meu marido de 12 anos. Além disso, ela está grávida, o que significa que meu casamento com Dave acabou. Dave e Kylie têm me ligado e enviado mensagens várias vezes dizendo que eu deveria pelo menos ouvi-los, mas me recuso a fazer isso. Dave está implorando para que eu não me divorcie dele, dizendo que devo pensar nos nossos filhos. Estou errada por me divorciar do meu marido traidor e tirar tudo dele? Atualização 1 Oi pessoal, obrigado pelas várias mensagens e comentários no meu post. Sei que faz um mês desde que deixei vocês sem uma atualização, mas muitas coisas têm acontecido na minha vida, então estive lidando com isso. Estou de volta ao trabalho, porque não importa o que aconteça na vida, não posso faltar tanto tempo. Honestamente, o trabalho parece uma distração bem-vinda para mim durante esse período. Muitos de vocês suspeitaram corretamente que Dave e Kylie me traíram por um bom tempo. Kylie me enviou uma longa mensagem dizendo que não queria, mas aparentemente se apaixonou por Dave, e agora que vai ser mãe, precisa pensar em si mesma. Por isso ela estava pressionando Dave para me contar, enquanto Dave, por outro lado, sabia que perderia o acesso a uma vida extravagante se me perdesse. Ele sabia que tinha cometido um erro, e em suas palavras, só queria dormir com a Kylie, mas como ela está grávida, ele não tem saída. Ele tem implorado para que eu o perdoe e chegou a sugerir que talvez possamos convencer Kylie a desistir do bebê, e que nós podemos criá-lo juntos. Quero dizer, o delírio e o senso de direito dele só alimentaram ainda mais minha raiva. Agora, quanto a como os dois ficaram juntos, descobri que Dave vinha se abrindo para ela há um tempo pelas minhas costas, enquanto passava o dia jogando videogame, sobre como estava mentalmente angustiado no casamento comigo, já que eu estava forçando-o a conseguir um emprego. Ele disse que Kylie o entendia e ouvia seus problemas, e quando ele contou isso a Clinton, seu melhor amigo, em vez de dizer como isso estava errado, Clinton o incentivou a se encontrar com Kylie, dizendo que ela era claramente mais mulher do que eu. Foi assim que Kylie e eles se encontraram um dia apenas para conversar, e a mulher de duas caras decidiu dormir com meu marido. Não sei qual foi a motivação dela, mesmo sabendo o quão péssimo o marido Dave era para mim, mas a essa altura, honestamente, não me importo. Kylie também mencionou em suas mensagens que eu deveria estar feliz por estar tirando ele das minhas mãos, já que eu queria deixá-lo, mas não tinha coragem para isso. Talvez esse fosse o plano dela o tempo todo, mas quem sabe. Honestamente, estou feliz que ela decidiu pegar meu lixo. E agora ela pode viver a vida inteira se arrependendo de ter conhecido um homem como Dave. Também tenho certeza de que no dia em que entrei em trabalho de parto, os dois deviam estar juntos, e que por isso nenhum deles atendeu minhas ligações pedindo ajuda. Mas isso nem é a cereja do bolo. Quando eu contei aos meus pais sobre Dave e Kylie pela primeira vez, minha mãe se recusou a acreditar em mim, enquanto meu pai ligou para Dave e gritou com ele por bons 15 minutos. Mesmo enquanto eu chorava, minha mãe tentou dizer que eu poderia estar errada sobre isso, pois não havia como Kylie me trair dessa maneira. Liguei para a mãe de Kylie para contar tudo. E ao contrário da minha mãe, ela ficou furiosa. Ela nem sequer questionou minha história e ficou completamente do meu lado, pois sabia que eu nunca inventaria algo assim. Ela repetia o tempo todo como estava arrependida e chorou comigo por um tempo. Ela realmente entendia como eu me sentia traída naquele momento. Depois de conversar com meu pai, decidi pedir o divórcio. Já temos um advogado em mente, e com o meu acordo pré-nupcial e a traição de Dave, esse processo de divórcio vai ser fácil. O que pode ser complicado é a custódia dos meus filhos, mas sei que Dave nunca vai querer qualquer responsabilidade sobre eles, então estou confiante de que conseguirei a custódia total. Mas durante todo esse tempo, minha mãe tem sido veementemente contra a minha decisão de me divorciar. Quando ela percebeu que não importava o quanto ela pedisse para não me divorciar que eu não ia mudar de ideia, ela pareceu mudar de tática de repente e começou a dizer que eu deveria abrir mão da custódia total dos meus filhos para Dave. Isso me surpreendeu quando ela sugeriu pela primeira vez, mas pensei que ela estivesse brincando. Mas quando ela continuou dizendo isso nos últimos dias, finalmente perdi a paciência hoje e comecei a gritar com ela, perguntando como ela ousava sugerir algo assim para mim, mas ela não disse nada e saiu da sala. O comportamento dela começou a me deixar extremamente desconfiada. Por que minha própria mãe pediria para eu abrir mão da custódia dos meus filhos, quando ela sabe que Dave não é um pai bom? Sinto que preciso sentar e confrontá-la na frente do meu pai para descobrir exatamente o que ela tem em mente. Atualização 2 Faz apenas alguns dias desde minha última atualização, mas minhas mensagens estão lotadas de pessoas apresentando suas próprias teorias. Sei que para alguns de vocês isso pode parecer uma história interessante, mas para mim, essa é a realidade da minha vida. Meu advogado entregou os papéis do divórcio para Dave, e ele me ligou chorando como uma criança implorando para que eu o perdoasse. Mas eu apenas ri e disse que ele se preparasse para perder tudo. James e Nina estão bem apesar dessa turbulência familiar. Eles nunca passaram muito tempo com Dave, então mal notam sua ausência. Tem sido muito difícil para mim cuidar de um bebê enquanto passo por tudo isso, mas estou feliz por ter o apoio do meu pai. A mãe de Kylie também veio me visitar, já que mora em outra cidade. Ela não se deu ao trabalho de falar ou ouvir Kylie e me disse que planeja cortá-la de sua vida. Já que essa é uma situação embaraçosa não só para minha família, mas também para dela. Ela me disse que está envergonhada de sua própria filha. Ela também sabe como Dave é um pai desleixado, então sabe que eventualmente, Kylie vai procurá-la por dinheiro, algo que ela é veementemente contra. A notícia do meu divórcio, devido à traição dele se espalhou para meu grupo de amigos e parentes, e todos estão do meu lado. A maioria está furiosa, e muitos começaram a enviar mensagens para Kylie e Dave, xingando os dois. Foi então que Mallory finalmente me ligou. Durante o último mês, ela não teve a decência de me ligar para me confortar ou pedir desculpas. Tenho certeza de que ela sabia de tudo isso, e provavelmente estava envergonhada de que seu filho perfeito bagunçou sua grande vida e engravidou outra mulher. Ela ligou para me dizer como Dave estava sofrendo, já que todos na família dele também souberam do que ele fez e estavam furiosos com ele. Fiquei em silêncio enquanto ela, sem vergonha, continuava dizendo como, como uma boa nora, eu deveria voltar para ele e retirar o processo de divórcio. Ela tentou justificar as ações do filho, dizendo que os homens às vezes cometem deslizes, mas que era nossa responsabilidade, como mulheres, trazê-los de volta. Eu não conseguia mais ouvir suas bobagens, então pedi para ela calar a boca. Ela ficou surpresa com o aumento repentino da minha voz, já que eu sempre fui boa e respeitosa com ela. Eu disse a ela que deveria se envergonhar de ter dado à luz um homem inútil como Dave, que não era nada além de um parasita, e que se ela me ligasse novamente, eu garantiria que tiraria cada centavo dele durante o divórcio, deixando-o na miséria. Lembrei a ela que fui eu quem cuidou de seu filho mimado durante todo o nosso casamento, então ela não tinha o direito de me pedir mais nada agora que ele engravidou minha melhor amiga. Malorie tentou se desculpar como um último esforço para proteger seu filho, mas eu avisei que tomaria medidas legais contra ela se ela ligasse novamente. Foi bom finalmente enfrentá-la e mostrar que eu não era a mesma Nora tímida que ela conheceu. Dave vai receber exatamente o que merece e ninguém poderá protegê-lo. Eu também sentei para conversar com meus pais ontem sobre o comportamento suspeito da minha mãe. Já havia avisado meu pai sobre como ela estava me pressionando para abrir mão da custódia dos meus filhos, então ele estava pronto para descobrir a verdade dela. Perguntei diretamente a minha mãe porque ela estava pedindo para eu dar a Dave a custódia total dos meus filhos, mesmo sabendo que isso nunca aconteceria. Minha mãe hesitou no início, mas meu pai continuou pressionando, e finalmente ela se abriu, para nosso choque. Minha mãe me contou que depois que revelei a meus pais sobre Kylie e meu marido dormindo juntos, ela decidiu confrontar Kylie sobre isso, já que não acreditava em mim. Elas se encontraram e Kylie começou a entorar por perdão. Minha mãe não conseguia acreditar que Kylie realmente tinha feito algo assim, mas então Kylie começou a contar que estava grávida e precisava de Dave para criar seu filho. Minha mãe, em vez de gritar com ela, aparentemente sentiu pena. Ela prometeu ajudar financeiramente e tentou convencê-la a não acabar com o meu casamento com Dave, dizendo que Dave poderia continuar a sustentar o filho dela mesmo se estivesse casado comigo. Kylie não queria isso. Então minha mãe mudou de tática e começou a dizer a Kylie que, se ela fosse responsável por acabar com o meu casamento, então ela deveria ser responsável por criar os filhos também. Kylie ficou chocada ao ouvir isso no início, mas minha mãe disse que eu sofria de depressão pós-parto, então não era uma mãe capaz. E o mínimo que Kylie poderia fazer era criar os filhos de Dave todos juntos como uma família, já que seriam irmãos de qualquer maneira. Ela disse que eu nunca deixaria isso acontecer na vida dos meus filhos. E segundo minha mãe, aparentemente, meus filhos precisavam de um pai saudável como Dave mais do que de mim, já que, segundo ela, eu sou mentalmente doente. Minha mãe chegou ao ponto de convencer Kylie, dizendo que se eu abrisse mão da custódia total dos meus filhos, eu teria que pagar uma pensão alimentícia considerável, que Kylie poderia usar para cuidar do filho dela também. Isso convenceu Kylie, por isso minha mãe mudou de opinião e estava me forçando a desistir da custódia de James e Nina. Quando meu pai e eu arrancamos essa informação dela, ficamos enojados, para dizer o mínimo. Eu não conseguia acreditar que estava enfrentando mais uma traição na minha vida. Minha própria mãe achava que, por causa da minha depressão pós-parto, eu era incapaz de criar meus próprios filhos, e preferia que dois traidores os criassem em vez de mim. Foi um choque para mim que minha mãe não conseguisse ver como eu entrei em depressão pós-parto em primeiro lugar, que era porque Dave não me ajudava de forma alguma. Porque eu costumava entorar para ele ser um pai com responsabilidades iguais, enquanto ele fingia ignorância. Porque eu cuidava de tudo sozinha enquanto ele procurava uma desculpa para desistir da responsabilidade de qualquer forma. Comecei a chorar porque eu não sabia como ela podia me trair assim depois que meu marido e minha melhor amiga fizeram o mesmo. Meu pai, que estava quieto há um tempo, pediu à minha mãe para simplesmente sair de casa. Minha mãe começou a chorar enquanto eles continuavam discutindo, mas meu pai disse a ela que ela deveria ficar uns dias fora de casa. Ele não queria mais ver o rosto dela. Não me lembro de muito, mas eventualmente minha mãe foi embora para ficar na casa da irmã dela. Honestamente, eu não sei o que fazer. Sinto que não posso confiar em mais ninguém. Todos parecem me trair como se eu não significasse nada para eles. Atualização 3 Se passaram 6 meses desde minha última atualização, e eu sei que foi muito, muito tempo. Obrigada novamente. Sério, seus comentários, suas mensagens, o apoio de vocês, tudo isso tem sido um grande alívio. Só de saber que tenho toda uma comunidade online disposta a me apoiar, me manteve à tona nos últimos meses. Seus comentários apareceram nas minhas notificações quando eu senti a vontade de desistir da minha vida quando estava muito difícil, e isso me manteve firme. Primeiro, consegui meu divórcio no mês passado. Meu pai, que tem sido meu apoio durante todo esse tempo, me manteve firme. Prosseguimos com os procedimentos de divórcio, e como esperado, Dave não conseguiu nada de mim graças ao nosso acordo pré-nupcial. Quando chegou a hora da custódia dos meus filhos, ele tentou lutar pela custódia total no início. Mas quando isso foi recusado, ele tentou obter a custódia compartilhada. Mas meu advogado argumentou que ele tinha sido um pai ausente durante todo o nosso casamento, que não tinha um emprego adequado, que a mãe dele era alcoólatra, e que ele até me traiu e engravidou outra mulher. Esse argumento custou caro para Dave e eu fui premiada com a custódia total dos nossos filhos, enquanto James receberia apenas direitos à visitação, e teria que me pagar pensão alimentícia mensal. Nada me deu mais satisfação do que ver o rosto dele cair de tristeza e derrota. Olhei para trás e vi Mallory olhando para mim com raiva, e eu dei a ela um sorriso sarcástico. Exatamente como prometi, consegui o que desejava. Em segundo lugar, sobre minha mãe, ela implorou e implorou a mim e ao meu pai por perdão. Meu pai se recusou firmemente a deixar o que ela fez passar tão facilmente e pediu a ela que fizesse terapia para tratar sua misoginia internalizada, para que ela pudesse entender exatamente o quão errado foi me tratar dessa forma quando eu estava tão vulnerável. Sei que meus pais se amam e me parte o coração vê-los separados, mas eu entendo porque meu pai quer falar com um terapeuta. Minha mãe, para seu crédito, tem ido religiosamente à terapia enquanto continua a morar com sua irmã. Não sei se isso vai ajudar de alguma forma, mas espero que ela mude. Embora eu tenha bloqueado Kylie, ainda estou em contato com a mãe dela. A mãe de Kylie, assim como prometeu, cortou todo o contato com a filha. Ela me informou que Kylie foi até removida de seu testamento. Parece cômico ver como o karma está lentamente, mas seguramente, alcançando Kylie. Também ouvi rumores de que Dave não quer se casar com Kylie, e não quer nada com a criança, exatamente como eu sempre soube. Mallory está furiosa com Dave, pois já perdeu dois netos, James e Nina, por causa dele, mas ele permanece firme em suas decisões. Quanto a mim, estou muito melhor desde o meu divórcio. Estou focada exclusivamente em meus filhos agora e não quero continuar presa ao passado. Não vou dizer que essa jornada foi fácil, mas direi que não me arrependo de nada do que fiz. Estou feliz por ter amado Dave e me casado com ele, porque senão eu não teria esses dois lindos filhos. Também estou feliz que ele me traiu, porque isso foi o empurrão final que eu precisava para me afastar dele. Caso contrário, eu ainda poderia estar presa em um casamento sem amor. Acho que tudo acontece por uma razão e acredito no plano de Deus. Sempre. Mais uma vez, obrigada a todos. Isto nos leva ao fim desta história. O Dave já era uma bandeira vermelha ambulante quando eles estavam apenas namorando. Por que diabos a autora aceitaria se casar com alguém assim? Ele se revelou um total interesseiro no momento em que descobriu do passado rico dela, e ela falhou em reconhecer isso. No segundo que Dave levantou a voz para ela pagar suas contas e o aluguel, deveria ser o momento em que a autora deveria ter ido embora daquela casa. E o pior de tudo é ela trabalhar, sustentar a casa, sustentar seu marido e cuidar do filho. Tudo isso enquanto ele ficava em casa apenas jogando videogames. É uma situação muito ridícula que a autora aceitou por muito tempo. Esse homem é uma vergonha. E a própria mãe da autora tentar defendê-lo é ridículo. Se divorciar dele foi a melhor decisão que a autora poderia ter tomado. O pai da autora e a mãe de Kylie são os únicos nessa história que são sensatos e não são babacas. Ainda bem que o pai dela fez ela assinar um acordo pré-nupcial, porque sem ele o marido teria ficado com metade de seus bens. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho